Tá passando por ali Renato, prefere Ditinho Souza sem impedimento, Toninho Carlos assim, piso. Loto por Rodrigues, de boa defesa. Jogando Carlos Alberto. Ele viu Mendonça e evitou. Renato. De um lado do outro, Edu se intrometeu. Bola jogada pro Toninho Carlos. Bobiola, atenção Edu! 1 a 0, Palmeiras! 17 minutos, 48 segundos, primeiro tempo de jogo. Edu, Toninho Carlos, que bobeada, que bobeada! Edu, que for, tocou com categoria. Palmeiras, 1 a 0 no Pacaembu. Período, ninguém, ninguém do Palmeiras. Ditinho até tentou uma jogada acrobática aí, sem chance, hein? Tomou o drible do Luizinho. Esse passe ele vai ocupando, Toninho pra luta. Foi marcada a falta. Marcação individual ali na grande área do Palmeiras. Esse casalzinho, parece um salão de baile. 1 a 1, Luiz Carlos! Os pontos empatam aos 24 e 38. Primeiro tempo de jogo, Luiz Carlos no cruzamento do Mendoza. A bola ficou entre o zagueiro central Toninho e o Carlos. Foi mais rápido o centroavante. Edu. Mas não é um bom resultado pro Palmeiras esse. Ditinho, estava bem. Toca Júnior, rebote, bateu! Perdeu o Júnior! Incrível, incrível! Carlos Alberto encostou, ele toca pro Ditinho. Domina! Edu! Olha que susto! Mais uma vez, participação do Toninho Carlos! Wagner. Chegando aí, 3, 4 jogadores do Santos. Sem impedimento, apanha Renato, dava condição, Toninho Carlos, bateu! 2 a 1, Edu! Aos 10 minutos, segundo tempo de jogo. Renato começou uma jogada que Toninho Carlos dava condição no interior da área. Esse lance vai trazer discussão outra vez, sem dúvida alguma. Foi um lance difícil, de difícil definição. E o Edu esperava do outro lado. A torcida do Palmeiras comemora. Toninho Carlos, do Mendoza. Caçapa e Edu. Miranda, encarou e passou. Foi puxado, bateu! Tira Rodolfo Rodrigues. Foi puxado, rápido deu lei na vantagem. Miranda não reclama, não. Neste momento, 45 minutos, 58 segundos, encerra no Bacaemulho.